E eu sou o Nau Gata Planejados, porque aqui, olha, é sempre abalando a concorrência, Kilder e Danilo. É isso aí, galera. Boa noite. Estou aqui para apresentar o material para vocês. Olha o fundo dessa gaveta, compacto, 6mm de espessura, tudo com trilho telescópico, 100% de extração e quanto mais peso você coloca, mais leve ela fica, tá, gente? Dá uma olhadinha nessa porta aqui. Todas as dobradiças da Nau Gata são cortesia com amortecimento, não é isso, Danilo? É isso mesmo. O material é de primeira linha, top de linha, gente. Nosso material é 100% MDF, tá? Não trabalhamos com MDP, com aglomerado, não trabalhamos com esse material. Aqui eu tenho os 3B, bom, bonito e barato. É só na Nau Gata. É isso aí. A gente trabalha com material 100% MDF, porque aqui a gente vende madeira, tá, gente? Estamos localizados na Praça Terceira, o Sargento Wilson Ramo, número 12. Telefone 2600 7043. Repetindo, telefone 2600 7043. Hashtag, ó, o Gata Planejados, a balada concorrência. Vem pra cá.